O que que vai acontecer? Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sei por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Esse especial hoje... Não, eu não vou te ensinar não, que eu não sou apresentadora.